Salve rapaziada, aqui é a Hazuca e Condens do Atari e LEGO Star Wars Force Awakens, o Despertar da Força aí. Continuamos a nossa história, o Podemos está em apuros, mas a gente vai jogar agora com o Finn também, ele é um renegado. Que o Stormtrooper aqui se tornará um rebelde. Peraí, eu vou... Deixa eu escoltar aqui o Paul, sem causar muito alarde. Oi, Phasma, vim trazer um prisioneiro aqui. Beleza, aqui tem uma nova mecânica também, de você escolher aqui o personagem certinho, pra poder acessar um painel. A explicação disso não é muito clara pra mim. Mas eu sei que o caso é que se você sair dando porrada, os Stormtroopers ficam mais agressivos com você nessa parte, que também é uma opção, né? É, a gente pode simplesmente chamar aqui a nave, ó lá, e não brigar com ninguém e a gente continua a história numa boa. Ou a gente pode sair quebrando todo mundo na porrada, também é uma opção. Eu vim aqui pelo mais rápido, né? Pra gente continuar a história. Vamos para a parte 2, então. Capítulo 2, que se chama A Fuga do Finalizador. Né? E aí vai ter um resumo aí do nosso capítulo. Durante a missão de Jakku, para recuperar dados vitais na ajuda à resistência, Paul Dameron é capturado por Kylo Ren da Primeira Ordem, que não medirá esforços para impedir a resistência de encontrar Luke Skywalker. É, aí no último episódio o Paul dá ali para o BB-8, olha lá. Enquanto o BB-8 foge com os dados escondidos, em seu interior, Paul é transportado para a Star Destroyer de Kylo Ren, que... onde parece que seu destino será selado. A Star Destroyer é uma Estrela da Morte versão 2.0, né? 30 anos depois da destruição da Estrela da Morte, o Kylo Ren vem com essa Star Destroyer que é capaz de destruir muito mais, por muito menos. É uma beleza da engenharia aí da matança. Ali o irmão do... Aí temos o Kylo Ren em pessoa, torturando o Paul. E o General Ux. Eu posso pilotar qualquer coisa. Tô ajudando você a escapar. Você é da resistência? O quê? Não, eu só tô te ajudando a escapar. Sabe pilotar um caça-tai? Eu sei pilotar qualquer coisa. Por quê? Por que você tá me ajudando? O que é o certo a fazer? Precisa de um piloto. Preciso de um piloto. Legal. Ok. Fique calmo, fique calmo. Eu tô calmo. Tô falando comigo mesmo. Você tem um plano além de não entrar em pânico? Sim. Um, vamos chegar até o caça-tai. E dois, vamos evitar ser atingidos no caminho. A gente pode levar, então... Deixa eu levar o Paul Dameron aqui, pra ficar mais... A gente pode levar também... O Paul e o Finn até o caça-tai, numa boa. Ou a gente pode também sair na porrada com os outros Stormtroopers. De qualquer jeito, dá certo. Vou fazer assim, pra ficar mais... Cara, é muito legal, né? Agora o jogo tem... Escolhas, né? Que você pode fazer diferentes. Isso é muito bom. Me dá uma ajudinha. Me ajuda aí, querido. Pequenas escolhas que você pode optar aí, que fazem... Nossa, diferença na experiência, né? Muito legal. Vamos ver se eu quebro aqui. Isso não vai chamar a atenção da galera. Bem, enfim. Eu queria puxar ali. Nem precisa, na verdade, né? Mas, em todo caso... Vou fazer aqui uma... Ponte direitinha. Acorda, menina! Legal. Vamos acordar ali o nosso droide. É o R3PO. Tem o C3PO e esse é o R3PO. Será que ele é uma versão mais avançada do... Do C3PO? Vamos usar esse droide pra... Liberar o C3PO. O C3PO é verde, amarelo e vermelho, ok? Esse Stormtrooper ordena que você carregue aquela esquina. Ordens são ordens. Certo. Devo informar que ele disse que a unidade de acionamento está danificada e pode haver consequências imprevistas ao carregá-la. Eita! Ó, já começou a zoeira, já. Temos intrusos no hangar. Agora a porrada é treta. Você sabe que a ideia da distração é chamar a atenção pra longe da gente, né? Mas ele se parece conosco. Não deixe eles escaparem. Todos os Cassastai estão trancados. Temos que liberar os Cassastai naquela sala de controle. Isso aqui vai pegar o Headbreaker ali pra mim, será? O gancho não tem onde se prender. Acha que um de nós consegue abrir aquele painel? Vamos ver como é que a gente sobe isso aqui. Os intrusos estão tentando acessar a sala de controle. Todas as unidades próximas, respondam. Vamos ver como é que a gente sobe. Violação na sala de controle. Repartem-ham eles! Você tem que liberar o Cassastai, eu não tenho código de acesso. Vamos usar o Fink aqui pra liberar a parada. Ok. Ok. Pernocas. Cassastai liberado. Vamos! Cassastai liberado. Agora vamos ver aí qual é o... E uma plataforma elevatória por trás. Especial do Poder direitinho aqui, que a gente não conseguiu. Nossa, ele... Que isso? Ah, ele faz o campo de força e os tiros ricocheteiam. Podemos usar a plataforma elevatória na parte de trás. Irado. Tá, vamos ver o do fim. Próxima vez que carregar. O do fim é igual do Han Solo. Ele atinge... O do Chewbacca que eu mostrei, né? Ele pula e... Ah, eu tô morrendo. Tem o Trooper escondido à direita. Acerta ele! Vai até a outra cobertura! Shapeful. E agora, maluco? E agora, maluco? E agora, maluco? Vamos lá. Vamos lá. Acerte, encheio! Piu, 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 piu! Vira pra lá! Escanhar lá do outro lado agora. Piu, 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 piu! Vamos lá. E vamos lá. Muito boa também a dublagem com a voz do Paul Dameron que foi usada na dublagem brasileira, a dublagem oficial, vamos dizer assim. Então temos que garantir que não haja nada mais para lançar. Destrua essas noves! Verdade, já foi. Muito bom, muito bom, muito bom. Foram todos. Vai, anda! Bora, 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 bora! Acelera! Fuga de TIE Fighter! Uau! Essa coisa é veloz demais! Tá legal, temos que destruir o máximo de canhões que pudermos ou não vamos muito longe! Os canhões vão estar ao alcance breve! Você não pode errar! Então não conhece a nossa altura! Você viu isso? Você viu isso? É, eu vi! Ei, qual é o seu nome? FN2187 F? O quê? É o único nome que me deram! Olha, eu não vou te chamar assim, FN, não é? Finn, eu vou te chamar de Finn, pode ser? Finn, é! Finn, gostei! Gostei mesmo! Eu sou o Paul, Paul Cameron! Ah! É bom te conhecer! Vão te conhecer também, Finn! Meu Deus do céu! Vem mais, Cassastein! Beleza! Dove a doente! Desvia, rapaz! Desvia, rapaz! Desvia, rapaz! Vou carregar o canhãozão aqui, ó! Vai morrer muito! É só trazer alguns a mordo e você vai poder destruir os geradores e a grande arma! Uau! Mais Cassas se aproximando! Você não se enganou sobre esses torpedos! Biu! A mira! Morri! Que sacanagem! Achei que eu tava arrasando! Onde você vai? Vamos voltar pra Jakku, é isso? Não, não! Não podemos voltar a Jakku! Temos que sair desse sistema! Eu preciso pegar o meu droide antes da primeira ordem! E o doente? É isso aí! Uma unidade PB, laranja e branca! Muito especial! Unidade BB, laranja e branca! Muito especial! Esse é, amigo! Você só pode estar brincando! Aquele droide tem mapa que nos leva direto a Luke Skywalker! Segura firme! Tem um míssil na nossa traseira! Vou tentar desprestar! Demais, 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 demais! Ah, se aproximando! Complicou! Eu não consigo despertar! Prepare-se! Eita! O caça deve cair na Gozan Bedlands! Estavam voltando pra buscar o droide! Gozan Bedlands! Aí o fim Sem sinal do Paul E é assim que ele ganha a jaquetinha, né? Também ninguém sabe como ele sobreviveu, né? Será que o Paul Dameron tem alguma habilidade especial? Como é que ele ia conseguir sobreviver a isso? Bom, o lance aqui é a primeira aparição da Rey, ó lá E a gente já chega ali descendo a milhão no skatine, ó Olha que louco, velho Tem caminhos pra gente escolher, é muito legal Ah, mas é tão curtinho a descida do skate Espero que tenha mais depois Vou salvar o Rey aqui Ah, o Rey não Ah, vou construir um negócio diferente dessa vez Da outra vez, quando eu fiz a live, eu construí um ratinho Que ele assustava o Luga Beast A voz da Rey, igualzinha do cinema É lógico que você vai... Agora seja legal e não fuja de mim É um Luga Beast Basicamente dócil Mas não esteja próximo quando ele ataca Legal, aí eu vou usar o Luga Beast Ah, o BB pode montar o Luga Beast Ah, que legal Ah, eu quero um Lego Do Luga Beast Será que tem pra vender? Ah, o BB pode montar o Luga Beast Ah, o BB pode montar o Luga Beast Um monte de coisas ali que a gente tem que usar a força E aí tem o lado negro que são os vermelhos e o lado não lado né a luz and the lights Oh De novo a mecânica aí da Viúva Negra Agora essa é de correr na barreirinha nova, hein? Eu disse que ia voltar Vou precisar da sua ajuda de novo, tá? Vamos ver como é que a gente faz pra Rey subir aqui com a gente Entrei aqui Vai ir aí embaixo Tenta usar ele pra abrir um caminho até aí É, isso aí Show Todo mundo aqui Não vou demorar Não se preocupe Conheço essas naves como a palma da minha mão Não Aê, agora sim Vou construir uma parada pro Bibi subir primeiro Não, não consigo usar até trazer o BB-8 aqui É Tô ligado, tô ligado Ali também não adianta nada Ah, dá pra construir ali naquele buraco ali, ó Ah não, quebrei a parada Que trouxa Aqui mais uma coisinha que a Rey consegue fazer Beleza É a personagem principal, né? Então ela vai ser É Quase que um personagem completo, né? Com algumas Limitações Pra você poder usar ela Junto com outros personagens Mas basicamente é o Finn e a Rey Os principais, né? Os personagens que vão mais aparecer De nada Tenho um trabalho pra você Isso aqui certamente é pra pegar o minikit que tá ali, ó Eu não quero pegar o minikit agora Mas se você quiser, fica à vontade Pra usar isso aí Acha que pode abrir? Obrigada A partir daqui tá tudo bem As fases do modo história estão mais compridas, né? Geralmente eram só uns 15 minutos Agora elas estão com 30 minutos Agora nessa eu tô com 28 minutos Ainda tem mais um pedacinho Então elas estão mais longas Que é legal Eu gosto Você saiu de onde? Confidencial é Eu também Grande segredo O posto avançado Nima é por ali Fique longe da Ravina Kelvin E também dos campos movediços ao norte Senão afundará na areia Não me siga A aldeia é pra lá De manhã você vai De nada Ela tem ali um capacete de... De Rogue Rogue 5, né? Rogue 2 Como é que é o nome? Enfim Acabou aí a fase A fuga do... Fuga do finalizador O Paul Demeron escapou Conhecemos a Rey E no próximo episódio A gente continua Com o Lego Star Wars Vendo um pouco mais da Rey O personagem principal aí De Lego Star Wars O despertar da força Beleza? Se você assistiu até aqui Deixa aí a senha nos comentários Finalizador Finalizador pra gente ver Quem é quem No bilhar dominó Isso aí é baixar os nacionais Mas tudo bem Você comenta aí embaixo Pra gente saber Quem assiste o vídeo até o final E quem só fala que gosta Desde o Atari Mas é caô É caô Aí a gente descobre, né? A gente vai separando ali E tem que agarar pica Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Fica aí com Nossa, um monte de personagem Cadê a Finn? A Rey A Finn, a Rey Que seja Olha aí Ah, muita coisa boa aqui Bom No próximo vídeo A gente continua a história Tá muito legal Lego Star Wars Despertar da força Comenta aí embaixo O que você tá achando Conforme eu já disse E a gente se vê Amanhã com mais Gameplay Muito louco Agora você pode Seguir no Snapchat E ter acesso Aos bastidores Do canal do Isla Tari E também Mários doidismos Da hora diário Não deixe de perder Então vamos lá E se não fique de vacilação Clique aí embaixo O link na descrição O bagulho até animou Olha aqui A minha Tua subida E parado Pra deixar ela tem mais Sua de amor Pra deixar ela tem mais O resto